Olá, buenas tardes! Estamos aqui hoje com a nossa querida Helena e hoje é um programa especial que queremos entregar este prêmio Comunicação Destaque para essa apresentadora aqui internacional e esse prêmio, já não podendo vir no evento por problemas pessoais, mas hoje estamos aqui para entregar este grande prêmio que tu é uma grande apresentadora e merece muito. Eu o recebo com muito carinho e com muito amor para você, Marcela, muito obrigado, Liliana, muito obrigado e minha querida Helena, obrigado a as três por vir aqui entregar o prêmio, já que eu não pude, como bem disse, mas veja que o prêmio mais bonito que é a primeira vez que se dá aqui em Marbella e vamos falar de estes prêmios que são muito conhecidos, muito famosos em Brasília. Temos uma apresentadora de sessão que é Viviana, que faz programas sobre asuntos do coração, de moda, vemos que é muito guapa, muito inteligente e que está embarazada e que está aqui, aprovechando que está aqui esses dias, pois nós temos convidado também a que conheça a televisão e nos produzimos também brasileiros. E Marcela, que é promotora de eventos, que é o arma mate destes prêmios aqui em Marbella. E, bom, pois, já que nós nos conhecemos um pouco, o que parece se me falar de que representam estes prêmios? Sim. Quem começa a falar? Começa tu, Viviana? Para mim, né, primeiramente, eu quero dizer que é uma honra estar pela primeira vez aqui em Marbella, direto do Brasil, estar homenageando você junto com a Marcela, a Helena, o Billy, que já está no Brasil, foi um grande evento que aconteceu aqui no DOS, né, no restaurante DOS. E, para nós, é uma grande satisfação, porque o Prêmio Comunicação em Destaque já acontece há alguns anos, né, sendo homenageados diversos. Sim, porque você não se entende, perdão, Viviana, se não, há palavras que não se podem entender em nossos telespectadores, pois Marcela pode ir traduzindo, né, para ver se é mais complicada. Sim, sim, sim. O Prêmio Comunicação em Destaque, como disse Vivi, é um prêmio que já há muitos anos em Brasil. Então, este prêmio é para artistas, cantantes, empresários, um pouco de tudo. Então, é muito famoso já em Brasil, que há mais de 15 anos, todo ano, e agora o prêmio está internacional em toda a Europa. Este ano foi em Itália, ano passado também em Itália, Próximo ano estamos já preparando em Las Vegas. Então, é um prêmio que está, que está crescendo muito em todo o mundo, e a gente está muito contenta. E este ano foi um prazer que o prêmio foi aqui em Marbella pela primeira vez, né? Bom, e aqui em Marbella habéis acertado porque há muitos bons comunicadores, porque há muitas revistas, rádio, televisão. Era difícil elegir a os prêmios, né? Bom, quantos foram os prêmios? Os prêmios foram mais ou menos 60 prêmios, 60 mais ou menos. O evento foi a base de quase 100 pessoas e os prêmios foram mais ou menos 60. Mas de Marbella, só você e os lorizos? Sim, há vindo gente de Alemanha, muita gente de Alemanha, muito obrigado para os empresários de Alemanha, de Itália também, há vindo o coronel da Polícia de Itália, presente também, recebeu o prêmio. Então, o evento foi um evento não muita gente de Marbella, mas a gente de fora, e vindo ainda, recebeu o prêmio, ainda conheceu Marbella e saiu toda a gente cantando com Marbella. Bom, estamos vendo aí o quadro que me acabam de entender, quando eu fiz a apresentação Marcela, muito bem feita, por certo. E ela sostiene uma grande artista, que é Helena, que é muito conhecida aqui em Marbella, que fez exposições, também desenha joia, é um amor de pessoa. E ela sostiene o quadro agora mesmo, que é um quadro muito trabalhado, o que é que o prêmio está muito trabalhado, porque vai com a medalha, o sello, tudo, o que vocês têm trabalhado bem, hein? Completo, completo. E sempre o fazeis na comunicação ou entregais outros eventos com outro tipo de prêmio, artistas, por exemplo? Tudo, 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 empresários, restaurantes. Normalmente entregamos os prêmios para os empresários e os cantantes que é destaque, que é destaque do ano. Este ano foram os escolhidos para o ano de 2019, foram os aqui em Marbella escolhidos, não todos, então são poucas selecionadas. E agora, próximo mês, vai ter entrega de prêmio em São Paulo também, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, se agora a Bili já está em Brasil aí para organizá-lo, o prêmio aí que é muito, muito grande, que aí ganhamos muita renda. Claro, me imagino depois de que nasceu o bebê. É, é verdade, sim. Claro, e agora estará de menos o teu programa, não? Cuéntame um pouco, vamos a nos conhecê-los um pouquinho. Já que estáis aqui, não somente vamos falar do prêmio, vamos falar de vocês. Bili, agora cuéntame o que fazes no Brasil? Como é o teu programa? Como faz este espaço? Em direto, não? Me dizia, não? O programa Fome Destaque, ele já acontece, eu já estou na TV já fazem dois anos. Dois anos. E todas as terças-feiras, ao vivo. Todos os martes. Todos os martes. Você pode ver por internet, Viviana? Sim, pelo mundo inteiro, né? Sim, como nós o vemos na internet? Pelo www.tvguarulhos3.com.br Ou pelo canal 3 da NET no Brasil. Aí o vemos, não? Sim. Tenho lá, eu recebo diversos convidados, artistas, empresários, jornalistas. Alguns temas também, o que acontece no mundo, a gente comenta, debates, é bem bacana. Contenta com o teu trabalho, porque sempre estás aprendendo, sempre estás conhecendo gente. Lindo. E a moda, te encanta a moda, né? Ah, eu amo o que eu faço, eu faço com o maior amor, acredito que você também, né? Essa área pra gente, a área da comunicação é uma área maravilhosa, estar diretamente com o público é muito bom. Pois, enhorabuena. Marcela, tu te dedicas aos eventos. Te hemos visto, hemos coincidido em muitas fiestas de Helena. Sim. Que faz a fiesta, invita sempre aos amigos, seja de ela ou não seja de ela a fiesta, né? Aunque não seja de ela, é o cumpleaños de Gerard. Que era muito simpático, e teve muitos amigos de Helena animando a fiesta. E foi muito bonito, mas conta-me realmente que consiste o teu trabalho. Então, meu trabalho aqui em Marbella, eu faço eventos. Normalmente, eu faço um pouco de tudo, mas normalmente meus eventos são mais brasileiros, né? Temos um grupo de cantantes, de chicas que bailam, samba. Então, a gente me contrata para fazer eventos, chiringuitos, restaurantes. Sempre faço também o gaúcho, o Porto Banús, que sempre chamam, né? Então, é um pouco, trazer um pouco da cultura brasileira aqui em Marbella. O que te pedem, né? Sim, o que te pedem. Por exemplo, que evento has organizado mais alegre? Cuéntame alguno que tu recuerdes com anécdota que nos puedas contar. O mais alegre dos eventos que normalmente eu faço é quando tem a Copa Mundial. A Copa Mundial, que é o futebol, aí é muito bom. Vem todos os brasileiros de Marbella, vêm para meus eventos, porque... É muito famoso já, os eventos que eu faço quando tem a Copa Mundial do Porto Banús. É verdade, e nós temos vivido junto ao mundo de Joaquim Marbella. Que Lina me chamava, imagina que estávamos em tal sitio que é muito divertido. E é verdade, nós nos passamos muito bem. Sim, sim. A gente com as banderas, gritando, bailando, vestido com as plumas. Que é muito típico, não? Um baile típico também de Brasil. Sim, sim. Tipo o samba, né? Um baile de carnaval este que a gente conhece. E agora também temos o prazer de estar com um cantante de Brasil, muito famoso, que está aqui fazendo um tour em Europa e está aqui com nós em Marbella. Então, domingo agora temos um evento com ele. Então está muito bom. E tem uma página para a pessoa que nos está escutando que diz, Ah, pois que divertido. Eu quero contratar algo com ela, com Marcela, para uma festa brasileira, com os trajes típicos, o samba. E como tem que fazer? Como tem que colocar isso? Sim, a gente que quer contratar é marcelamarbella, com ela, arrobahotmail.com. Este é meu Facebook, pode ir direto, ou Instagram, que é arroba marcelamarbella, perdona, não é Instagram. E aí pode virar os vídeos também, de festas, dos eventos que... Que fazeis, não? Sim. Claro, está muito bom porque, além disso, se me chamam a mim, eu proporciono o telefone de Helena, que Helena seguro que nos vai dar... Claro, claro. ...teu telefone já particular para alguém muito, muito interessado. E, bueno, Helena, que é uma artista, que a vez que ela cogemos um pouco pachuchilla, que está um pouco malita, e não podia ir a falar muito, mas eu te agradeço também que estés aqui, Helena. Sei que é uma grande artista e muito boa pessoa, é, mas tudo o que é dentro, é? O interior de Helena é uma beleza também pura. E assim que outro dia te toca venir a falar, é? Já que você não o has feito, é? É muito raro quando não falo, entende? É verdade. Porque ela fala, se ria e tudo isso. Sim, é que estou com probleminhas nas bolas. Bom, que dá-se em falar um pouco, me faz bem também. Bom, como é a reação dos premiados, volvendo outra vez aos premios de comunicação, como é a recebida, como é a fiesta? Conta-me aqui. Porque eu não tenho podido viver com muita pena de meu coração, mas... Isso quero falar, porque para mim também, que nunca estou com os brasileiros em massa, foi uma coisa bastante interessante, porque em quantidade não é qualidade, todos viveram a tope esse momento, porque todos os participantes, e toda a gente que ganha o seu premio, mereceu esse premio. Eram pessoas de todas as etapas, de todas as categorias, que fizeram a diferença. Por isso, ganhou esse premio. E foi muito bonito. Estava Hoffman com nós, cantando espetacularmente, porque sabes que é um grande profissional. É isso mesmo? me anima um monte. É isso mesmo, que não sei que você não sei o que é que não sei saber cantar, tem também que essa cara, a gente, mover ela por dentro, sabe? Tocar essa fibra sensível, e ele o faz, ele toca essa fibra. Sim. É um máximo, muito bom. Está bem bonito, está bem bonito. Para Marbella Algo novo Para as pessoas também que estavam de fora De encantar Porque é um lugar como DOS, é maravilhoso É um lugar muito bonito E te sientes em casa, sabe? Não consegui falar Sim, de verdade A gente gostou muito A gente toda Muito bom Todos saíram muito contentes Tanto com o evento, com os artistas Que participaram, com a comida também De DOS, que a comida aí é muito boa Recomendo esse restaurante Então foi de verdade Uma noite assim Que a gente encantada A gente de fora Que isso não é fácil Trazer gente de fora a ver É um espectáculo Sim, sim E de Brasil, que lhe abenço de Brasil Também de vocês, de Viviana Que é uma grande apresentação E de outras pessoas que não conheço Que estava aí Uma cantante de Brasil também Que é muito famosa também Que é Leona Que a gente não conhece muito Porque ela não canta muito agora Mas ela voltou a cantar E ela fez um show De verdade Que a chica fez um show Vais a repetir outros anos Vais a seguir com esse Premio A o que seja Mas vai a seguir Marbella Porque essa é a primeira vez que se faz Sim, a primeira vez Haverá uma segunda? Haverá uma segunda Próximo ano Vamos dar oportunidade também Para outros países Então se é próximo ano Não Mas o ano seguinte sim Queremos fazer outra vez E como se apresenta o otoño? Conta-me Tem muitos eventos Marcela Tienes contratado eventos Para este otoño e invierno Sim, sim A hora depois que se acaba o verano A gente queda um pouco aburrida E começa a contratar Já quer ser coisinhas Mas estamos aqui todo ano Sim, sim A beia não para A fiesta não para Nunca O dia que estamos aqui A hora que me é tocado Eu vou fazer um evento em Ká Ká Marbella Sim Sim Quero fazer como é feito em Kitsch Com sete desenhistas de Holanda Porque dessa vez Quero reunir os melhores De Espanha Então já tenho três desenhistas de Barcelona De alta costura Tengo dois daqui da Terra E se tu conheces alguém Que quer se destacar Entre os melhores De moda De moda, sim Alta costura Costureros de primeira Sabes que eu sou pequena Porque eu quero tudo grande Claro Então é muito boa Quero mostrar a gente da Terra Muitos desenhistas Muita gente Que nada conhece E, bom, é o que quero fazer Entende E, 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 e Ká No final do mês de outubro Vale, pois queda pouco Já se queres de mim Quando parte menos Para falar de ello Pois queda as invitada Já conhecêis o caminho Assim que Vostra casa Quando queráis E agradeceros muito Que hayáis venido Porque eu sei que Bueno, pois alguns Sempre escogem Cerca Pois venid aqui Porque estáis com outra actividade E outras coisas Helena que está meio Como aleciente também Com suas coisitas E que, bom, pois Muitíssimas gracias por venir Seguimos apresurados Que animais muito a fiesta Que no hemos visto Muitas fiestas Queremos te ver las fiestas Nosotros também E, temos imagens guardadas Aí, de recuerdo Deus Que simbáis Muito bonita Pois de verdade Muitíssimas, muchísimas Gracias Por atenderme Este premio Que a mi me llena De orgullo Y de satisfacción E está bien que De vez en cuando Le reconozcan Alguno el trabajo Si, si Si No, está mal Que no reconozcan El trabajo Así que Muchísimas gracias Mil besos Para que se Ustedes Un beso para Brasil Porque nos verán También por internet En nuestra página Pues un beso Muy grande Para todas las personas De Brasil Y que, bueno Pues esperamos Más premios De estos Aquí en Marbella Que tengáis alegría A la costa del sol Muchas gracias Muchas gracias Hacemos una pausa Vamos a publicidad Y volvemos enseguida